Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais uma gameplay aqui do canal. Galera, nesse vídeo aqui eu vim trazer para vocês aí essa entrega que eu vou estar fazendo aí e provavelmente essa aqui é uma das últimas cargas que eu vou estar fazendo aí com esse caminhão. Nos últimos vídeos aí eu deixei uma enquete aí para você estar respondendo qual caminhão vocês achariam que eu iria comprar e eu estou em dúvida entre dois, né? Que é o PTBio e o da Volvo, né? E essas duas concessionárias aí, galera, está desbloqueada lá na cidade de Albuquerque, lá no Novo México, né? Então, nessa carga aqui, ó, como vocês podem ver, eu estou aqui, ó, nessa cidade Meccook vou estar indo lá para a cidade do Kansas. E chegando lá eu vou ver se eu pego uma carguinha aí, galera, sentido aí Novo México aí para a gente estar escolhendo aí um caminhão novo, né? Felizmente eu não vou ficar com esse, né? É um caminhão aí que eu estou gostando bastante. Já rodei aí bastante milhas com eles, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, já rodei o total de 2.422 milhas, né? Com ele. Então, já rodamos aí uma parte aí do país com ele, galera. Mas tudo aí é por uma boa causa, né? A gente vai estar aí montando aí no caminhão melhor. Então, bora lá que a empresa aí já autorizou aí a ordem de carregamento, né? Estava aqui nesse pátio aqui, galera. Olha, como vocês podem ver, já tem uns baús de milha ali, ó. Ó, já tem uma prancha ali carregada ali, galera. E essa carguinha aí é bem top aí que eu vou estar carregando, né? Vou entrar aqui na empresa. Deixa eu ver se eu enxergo aqui, galera, o local aí do carregamento, né? Ali, ó. Também está encostando ali naquele scone ali, galera. E aí, galera, qual caminhão aí vocês acham aí que eu vou estar... Que eu vou estar comprando? Será que a gente vai estar pulando aí para o clássico, galera? A gente vai ir no caminhão aí mais moderno aí. Vou fazer o carregamento aqui, galera. E já volto aqui com vocês aí. Se vocês já vão ver aí a carga que eu vou estar levando. Prontinho, galera. Já fiz o carregamento aí. Como vocês podem ver, isso aqui é uma carguinha aí de carro sucateado, né? E o peso aí total aí dessa carga é de 42.360 libras, né? Que vai dar aí aproximadamente aí 19 mil quilos aí. Olha só que top ali, ó. O trem está passando ali atrás, ó. E eu estou saindo aqui, ó. Como vocês estão vendo aí dessa cidade aí de Meccook, Nebraska, né? No último vídeo aí eu trouxe uma carguinha aí de árvore, né? Lá do Colorado para aqui para Nebraska, né? E agora estamos saindo aqui de Nebraska aqui. E estamos indo lá para a cidade chamada Rio Raios. Raios, lá no Kansas, galera. E esse frete aí, eles estão pagando aí um valor aí de 6.591 dólares, né? Carguinha pertinho, né? 120 milhas, aproximadamente 2 horas e meia, galera. Então, vamos lá estar saindo aqui da empresa aqui, ó. Carguinha aí, ó. No estilo, galera, como vocês podem ver, esse tipo de carga aí tem que estar usando essa telinha aí, né? Para não cair nenhum pedaço aí de carro aí na rodovia, né? E essa carga aqui não é amarrada com cinta, galera. Como vocês podem ver, é com corrente, ó. Estamos saindo aqui da empresa. Essa empresa aqui é uma metalúrgica aí, bem grande aqui na América, galera. Vamos aproveitar aí as últimas viagens aí. A borda aí desse caminhãozão top, galera. Vou sentir aí bastante falta dele, né? Ele é um caminhão aí bem macio aí. Virem à direita. Confortável aí de... De estar dirigindo, galera. Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. Siga em frente. E aí, galera. O que vocês acharam aí dessa carguinha aí, ó? Carguinha aí top, né? A gente já acabou de entrar aqui, galera. No Kansas aqui, ó. Essa cidade aí que eu tava aí, tava bem no limite aí dos dois municípios, né? Tava bem na divisa aí de Nebraska com o Kansas, né? Você vê que nós rodou bem pouco e já entrou aqui no Kansas. Ó, tem uma fazendinha ali, ó. Que top. Prepare-se para virar à esquerda. Postinho aí de gasolina, galera. Virem à esquerda. Galera, uma curiosidade aí sobre a cidade aí do Kansas o Kansas, pra quem não sabe é um dos líderes nacionais na indústria agropecuária galera, ou seja, é o estado aí, com o maior produtor de trigo opa me distraindo aí quase subi aqui né ele é o maior produtor de trigo galera bora ver se vai passar aí um hotelzinho ali se a gente vai passar aí por alguma fazenda aí com plantações aí de trigo né aí Nebraska lá quem viu o último vídeo galera liga em frente nós passamos aí por diversas fazendas aí de plantações aí de milho né e trigo né as vaquinhas galera vixe, tá um pouquinho de trânsito aqui ó como vocês estão vendo tem uma colheitadeira ali na frente galera e aqui as próprias fazendas ali galera já tem os seus cílios aí ó pra guardar os seus grãs ó vocês estão vendo ó vocês estão vendo ó o cílio lá na fazenda top demais ó lá embaixo já tem outra fazenda lá que produz aquelas comidas lá dos gados galera deixa eu mostrar pra vocês ó tem umas carguinhas prontas ali ó eita galera e pior que aqui não dá nem pra fazer ultrapassagem né olha só o tratorzão ali agrícola que top siga em frente acabou de entrar ali na fazenda galera aqui ó tem mais algumas comidas aí do gado ali ó essa rodovia aqui galera uma rodovia aí de pista simples né nós estamos aqui na deixa eu ver aqui eu acho que essa aqui é a 35 nossa siga em frente onde tem um policial ali galera doido pra pegar alguém chegando lá galera eu não sei se siga em frente se a gente vai conseguir tá pegando aí uma uma carga lá pro novo México né caso eu não conseguir eu vou descer vazio mesmo né depois o diesel aí tá barato aqui que não cansa isso aqui né então a gente vai descer vazio aí siga em frente estamos chegando aqui nessa cidade aqui galera chamada Philippe Burg vamos ver como é que é dessa cidade né siga em frente cidadezinha até que movimentada aqui galera siga em frente nossa que legal tem um estúdio de tatuagem aqui e uma barbearia galera ele tá só o PT Billzão que top galera siga em frente continue à direita e depois vire à direita vire à direita postinho de gasolina aqui galera bem na esquina aqui ó postinho bem pequeno e olha só que legal galera estamos passando aqui em frente um cemitério inclusive um cemitério aí bem grandão olha o tamanho desse cemitério cemitério aqui galera fica as margens aí da rodovia 183 galera olha só apesar da cidade ser uma cidadezinha aí bem pequena galera me surpreende aí com o tamanho desse cemitério olha só o tamanho bem grandão né pra uma cidadezinha pequena dessa né talvez aí deve receber aí pessoas aí de cidades vizinhas né que não tem um cemitério que não tem um cemitério e aí ae Vou levantar um pouquinho o meu caminhão galera, esse caminhão tá muito baixo, deixa eu levantar um pouquinho dessa suspensão Nossa, na verdade ficou muito alto galera, tem que descer um pouquinho, olha só o trânsito aí que eu causei aqui galera Suspensão aí tava muito baixa galera, tava pegando ali no, umas buraqueiras ali, olha Olha o PT Biosão botando pressão ali atrás de mim, olha galera Tá ele Segurado aí no freio, vou ensinar o caminhão Maravilha Olha só galera, essa pontezinha que legal que eu tô passando aqui ó Olha só galera, o PT Biosão tá empurrando aqui O bicho tá doido pra me passar aqui ó Olha a viatura galera, olha a viatura, isso aí ó Ah, provavelmente a viatura mutou eu e o Não tô eu e o companheiro aí de trás galera Tchau 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 Tomei duas multas pra passar em farol galera Brincadeira Chegamos aqui galera, na cidade que eu vou estar fazendo o descarregamento Esse vídeo de hoje foi uma viagem bem rápida Olha só que legal galera, olha o avião pousando, passando lá na nossa frente E como vocês podem ver galera, o tempo está formando pra chuva Olha só lá atrás como já ficou cinza o tempo Siga em frente Bora dar uma apertada aí, porque vai cair chuva galera Olha só como já formou o tempo Opa, acho que eu passei do local galera Acho que era nessa fazenda aqui que eu deveria descarregar Olha a empresa ali galera, quase que eu passei da empresa Vou entrar aqui, vou balizar aqui Prontinho galera, eu consegui balizar aqui, como vocês podem ver, eu acabei errando o caminho Balizei ali na frente da fazenda Olha só que legal galera, essa sede aqui da empresa que eu carreguei lá Que é a Metal West né, eu estou sempre carregando aí pra essa empresa aí Essa sede aqui fica numa fazenda né Bem apertadinho aqui pra... Pra acabar a entrar com o caminhão Olha só o tempo se formando pra chuva galera Vamos correr aí Senão aí nós vai pegar bastante chuva aí ó Aqui estamos, são e salvos Bora ver lá galera, se tem um espaço bom lá pra gente tá descarregando né Olha só galera Essa matriz aqui da cidade aqui do Kansas aqui é bem gigante ó Tem toda aquela área lá no pátio ó Fora aqui, essa área aqui de dentro Olha só, deixa eu abrir aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.